E o Câmara Entrevista desta semana traz a participação do vereador Everlei Martins, do PSB. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Fran? A gente inicia falando sobre as reclamações que a população vem trazer ao seu gabinete. A gente tem recebido uma demanda muito grande da nossa comunidade e bastante preocupante com relação à suspensão das cirurgias que já estavam marcadas a serem realizadas no Hospital São Vicente de Paula. Segundo informações que estão sendo passadas à comunidade, é devido à suspensão de um pagamento que a prefeitura tinha junto ao hospital, que não vem sendo pago esse convênio. Portanto, as cirurgias foram suspensas. Em muitos casos, as pessoas estão convivendo com situações de dor, com situações que elas necessitam estarem fazendo essas cirurgias para a melhora na sua saúde, para terem uma qualidade de vida melhor. Então, a gente está acompanhando isso, junto também com a Coordenadoria Regional de Saúde, para que a gente possa estar dando uma solução para esse caso. A gente precisa estar atendendo essas demandas da população. Acredito que o município deva estar revendo essa questão e estar fazendo o pagamento desse contrato junto ao Hospital São Vicente, que é questão de saúde, é importante para a população. Haja vista que, na sessão extraordinária de ontem, o Executivo solicitou autorização da Câmara para a compra de um imóvel no valor de R$ 1,5 milhão para adequar à garagem do município. Então, acredito que são questões de prioridades. É muito mais importante, nesse momento, que tal convênio com o Hospital São Vicente realizar as cirurgias para essas pessoas que já tinham suas cirurgias marcadas, resolverem seu problema de saúde, do que adquirir, nesse momento, um imóvel para uma garagem no valor de R$ 1,5 milhão. Então, a gente precisa cobrar e reivindicar essas questões que a gente acredita serem prioritárias para a nossa população. Também, um projeto seu que foi encaminhado é dos trabalhadores da Prefeitura, que ficam expostos ao sol a fazer parte do seu kit, do seu equipamento, o uso do protetor solar. A gente fez um projeto de indicação, de indicativo, ele depende da aprovação do prefeito municipal, para que seja incluído no equipamento de proteção individual dos trabalhadores, dos servidores do município, de todos aqueles que trabalham expostos ao sol, sejam do parque de máquinas, sejam os agentes comunitários de saúde, os agentes de combate às endemias, para que recebam, então, o kit, no seu kit de proteção individual, um protetor solar. Essa é uma demanda também das agentes comunitárias de saúde. Muitas delas procuraram o nosso gabinete, o nosso mandato, para questionar que não estão recebendo o protetor solar e que, muitas vezes, para receber o protetor solar, a Secretaria da Saúde tem exigido receita médica das mesmas, incluindo, inclusive, com o nome do protetor solar que é fornecido. Então, a gente acha isso lamentável da parte do Poder Público Municipal, haja vista que é de suma importância que as agentes comunitárias de saúde, não só elas, como todos os servidores que trabalham expostos ao sol, têm o direito a estar recebendo o protetor solar para a prevenção das doenças de pele. O câncer de pele, hoje, é uma das doenças que mais atinge a população e é gravíssima, leva à morte. Também, sobre o piso salarial da classe dos agentes de saúde, tem algo a mais para informar para estes trabalhadores? Olha, nós recebemos, na semana passada, na Comissão de Saúde, na reunião das comissões ordinárias, na segunda-feira de manhã, algumas representantes das agentes comunitárias de saúde, a vereadora Estela, que é a presidente da Comissão de Saúde, encaminhou um pedido de informação junto ao Executivo Municipal, que ainda não foi respondido para a gente, para a Comissão de Saúde, da qual eu sou vice-presidente, pedindo a informação do saldo da conta corrente da qual vem do Fundo Nacional de Saúde, a verba destinada ao pagamento do salário dos agentes comunitários de saúde. Eles nos informaram, que foi informado a eles, via ouvidoria do fundo, de que triplicou o valor, quase triplicou, dobrou o valor do repasse de julho até agora, destinado ao salário dos agentes. Então, eles questionam por que eles não estão recebendo o piso salarial, já que está vindo do governo federal esse recurso para o pagamento do piso de R$ 1.014,00, e hoje o salário básico dos agentes comunitários de saúde ainda está em R$ 700,00 e poucos reais. Então, essa é uma luta que a gente está junto com os agentes comunitários de saúde pelo pagamento do piso, para saber onde foi investido esse recurso que vem sendo repassado para o pagamento desse piso de R$ 1.014,00, e eles não estão recebendo esse valor e o repasse está sendo feito pelo governo federal para o município. Então, nós solicitamos esse pedido de informação para que a gente tenha o extrato da conta na qual o governo federal destina esses recursos para os agentes comunitários de saúde. E a gente gostaria que eles recebessem o mais rápido possível, o prefeito se comprometeu a pagar em janeiro, e saber se ele não teria possibilidade, já que o governo vem repassando desde setembro, se não me engano, de eles receberem retroativo. Essa é a reivindicação dos agentes que nos visitaram na semana passada. Alguma consideração a mais, vereador? Olha, a gente gostaria de dizer para a comunidade que a gente continua à disposição da comunidade, dos servidores públicos do nosso município. As reclamações são muito grandes para o nosso gabinete de perseguição política, de equívoco na carga horária do pessoal que está trabalhando nos abrigos, os abrigos tanto masculino como abrigo feminino, como o lar João e Maria, onde abriga os menores que estão sob a tutela do município. A gente tem reclamação, continua reclamação com relação à merenda escolar, com relação à alimentação também nos órgãos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. E o nosso gabinete está à disposição para estar sempre informando a população da realidade do nosso município e reivindicando aquelas demandas que os servidores e a comunidade tiver. Nós sabemos que não temos como, muitas vezes, resolver esses impasses, porque isso depende das ações do Executivo, o prefeito é quem detém o poder, o prefeito é quem é o gestor desses recursos, gestor dessas políticas. Mas a gente faz o nosso papel de fiscalizar aqui na Câmara e de mostrar para a comunidade qual é a verdadeira realidade do nosso município. Então, muito obrigada pela sua participação, vereador. A gente que agradece e se coloca mais uma vez à disposição e obrigado mais uma vez a todos os telespectadores que assistem o Canal 16. A gente contou com a participação do vereador Everlei Martins do PSB. Continue nos acompanhando que a gente já volta.